Oi, P3, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Angélica vai explicar o exercício do seu livrinho da página 102 a 103, tá bom? Então, gente, a Tia Angélica vai explicar a página 102 agora. Tá mostrando aqui, vamos imitar as posições do herói e da heroína. O que vocês vão fazer? Aqui tem o Homem-Aranha, tem a Mulher-Maravilha. Vocês vão imitar o que eles estão fazendo. O Homem-Aranha geralmente fica assim, com a mãozinha para jogar a teia. A Mulher-Maravilha assim, com a mãozinha para mostrar o poder dela, né, gente? Como a Tia Angélica estava falando, o Homem-Aranha com a mãozinha assim, e ele agachadinho, jogando a teia. E aqui a Mulher-Maravilha, agachadinha, né, com a mãozinha, mostrando os braceletes dela, né, com o poder que ela tem. E aqui é o lado, ela em pé, com a perninha assim, né, mostrando também a posiçãozinha dela, né? Então, gente, vocês fazem aí a Mulher-Maravilha ou o Homem-Aranha, né, as posições que eles estão fazendo. Vocês vão imitá-los, tá bom? Se quiser mandar um vídeo para a Tia Angélica mostrando, eu vou amar, tá bom? Página 103, tá dizendo assim, agora, invente algumas posições que você acha que o Homem-Aranha faz. No espaço abaixo, desenhe o Homem-Aranha, executando um dos movimentos que você inventou. Então, gente, lá na outra página que a gente viu o Homem-Aranha fazendo aquelas posições, a gente pode ter uma ideia como que a gente vai desenhar ele aqui, né, fazendo esses movimentos, com a mãozinha assim, jogando na teia de aranha, ou então ele agachadinho, tá bom? Desenhe e colore, tá? Bem coloritinho para a Tia Angélica ver vermelho, azul, com umas coisinhas pretas, bem bonito, bem caprichado. Eu quero ver esse desenho, tá bom? Beijinhos!